Tô voltando agora no finzinho do domingo, nós já fizemos tanta coisa hoje, já saímos, fomos em mais de um supermercado, já fomos em padaria, já passeamos procurando algumas praças que estivessem abertas, tudo de carro, né, a gente sempre dentro do carro. Fomos comprar outra bolinha daquela que Tata ganhou no aniversário, que ele jogou, ela bateu no chão e caiu lá de fora da janela e foi embora, que tem uma descida na minha rua e ela foi embora, ela vai muito alto aquela bolinha, então foram muitas aventuras hoje. Agora, olha que amor, elas estão ali na sala brincando, o Eric tá assim, se redescobrindo como pessoa tendo que sujar a mão pra brincar de cola colorida, eu amo, mas é minha área, né. Agora o Eric, que é a área toda de computador, que é tudo certo, tudo digital, como o pai teve que descobrir esse outro lado e tá aí muito bem, quer ver? Vem comigo que eu vou te mostrar, vou mostrar pra vocês todos, que fofo, vai ficar escuro porque agora já somos cinco e meia da tarde, tá bom? Quer ver? Olha que amor, vamos lá. Vou mostrar uma ideia boa aqui, ó, botei um saco aqui, porque aí para essa cadeira, aquilo que eu já expliquei sobre tá sempre protegido, né, mas aqui, ó, porque, ó, estamos aqui desenhando muito. Lindo, qual foi o seu desenho? Mostra o seu desenho aí. A bola. A bola. Um pedaço de torta. Que delícia. E você, Tata, o que você tá desenhando, amor? Eu tô desenhando um carro branco. Um carro branco. E aqui tem a aguinha, e aqui a gente já tem o lencinho, que lencinho umedecido, que tira muito fácil, a Erika adorou esse lado. Lindo, faz o teste da cola colorida, que suja a mão e limpa com o lencinho umedecido. Vem passar a mão aqui. Não, não posso, não posso. Não, na sua... Vê se tem uma coisa de sovila aí. Tem uma coisa de sovila aí. Fofo na sua mão. Todo o mundo quer descobrir isso. Como que é? O teste na mão de um adulto, que adora isso, ó. Aqui. Aí. Saiu. Ah, não, fofo. Isso aí foi muito, muito pouquinho. Mostra uma coisa de ver, Renata. Suja a mão, pra valer. Bota a mão na massa. Bota a mão na cola. Olha aí, ó. Sujou muito, filho? Ah, você não tá sujando, não. Já limpou. Pois, você já limpou. Mas olha aqui. Não, é brincadeira. Brincadeira, mas o Eric, realmente, ele brinca mesmo. De massinha, de areia, ele suja a mão. E a cola colorida, mesma coisa. Tá se jogando mesmo. Eu já não, baranda, que a gente fazia assim, ficava aqui, tirava aquele negocinho. Ah, e conseguia tirar o formato da mão inteira ou ia tirando em pedaços? Não, eu tirava inteirinho. Fazia tipo uma luvinha? Ficava aparecendo? Não, só a palma da mão. E ficava certinho o formato? Nunca fiz. Não, não tá fazendo aqui. Mas demora pra acertar. Olha lá, ele vai, tá tendo, olha lá, pinturas e pedaços. Olha lá o papai, filho. Olha lá o que o papai tá fazendo, Natá. Meu dedo tá sujo de cola verde. Não, eu não tenho brincadeira. Ou é, parece que apertei o dedo, mas não é, é cola verde. Eu também deixei pra secar aqui. Nossa, olha que lindas. Esse é o bloquinho, um bloquinho que a gente comprou ontem. Olha lá na calunga, ó. O outro blocão tá aqui, quer ver, ó. Que que é esse também a gente comprou lá. Esse é adesivinho, que brilha no escuro. Mas olha o que eu vi só aqui em casa, quer ver? Mas olha lá, ele é próprio pra 14 anos. Então, por enquanto não. Só vê, a gente viu juntinho, né? Mas fala pra não dar na mãozinha da criança. Essas folhinhas coloridas. E o blocão que eu mostrei. Essa fita aqui, Natá, adora. Essa daqui, são muitas fitinhas, né? Dessa daqui lá. E lá são as preços ótimas. E é bom, e isso ele fica super livre pra fazer essas coisas. E ele adora também, a gente adora, adora pôr fita num monte de lugar. Vê que bonitinho, aqui, ó. Aqui tá escuraço, porque tá fechada a janela. Mas aqui da fita azul, essa é da antiga. É mesmo, sem dar luz aqui. Essa é da antiga. Da outra que acabou, a gente tava esperando. A calunga, eu abri! Devia ter trazido uns três desse daí, Tatá. Eu não sabia que era muito. Ele ama isso daí. Aqui, a gente que contornou lá. Deixa eu ver. O Tatá contornou. Hum, que lindo. Ah, e o penteado de gel, eu que tô fazendo no cabelo do menino. Cada dia eu faço um diferente. Não, eu vou contornar. Tá, tá, fez o penteado de gel hoje também. O gel do seu cabelo foi menos que o do papai. Olha, só tem, tá meio... É, o meu tá puf, puro. É, o Tatá mais durinho, só que é atrás, ó. Aqui, ó. Tem uns pedacinhos que ficaram muito. Olha aqui, que bonitinho. E aí? Já secou essa história? Não. Tá quase. Olha lá, filho, tirando a cola, ó. Colorida. Ela é tipo aquelas colas brancas, que a gente chamava de Tenaz, né? Ah, essa colas bolas Tenaz? É, tipo isso. Ela vai saindo assim, mas tem que fazer certinho, né? Até o cheiro dela é da Tenaz, né? Tenaz é marca? Que lá, na nossa época de criança... Cola branca, né? Não sei se não tinha concorrência, mas a gente só falava, ah, eu preciso de cola Tenaz, né? Ou você falava cola branca? Não, acho que é cola Tenaz. Eu só falava cola Tenaz. Tem umas que são bonitas também, que tem glitter, mas acabou tudo, é o que a Mota tinha falado. Ah, vai sair. Que veio menos mercadoria. Nossa, sai mesmo, a Mota, tá, ó a mãozinha do papai. É, você tem que fazer mais grossa, eu não lembrava o tanto. Deixa eu puxar. Vou puxar. Eu gosto... Isso aí e plástico bolha. Ih, que legal. E isso? Você gosta de tirar ou eu gosto de puxar? Puxar não. Você ficou assustada, mas é porque eu tipo, levo a sério mesmo. São essas coisas, eu gosto mesmo. Fico chateada, se alguém faz, nunca. Fica à vontade, eu vou passar na outra mão, você vem aqui depois. É muito emocionante, isso aqui relaxa, eu acho. Tá mudando, eu posso ficar, mãe. Olha só. Esfrega uma na outra, vê o que vai acontecer. Nossa, o cheiro de cola tenassa. Vamos ver. O cheiro de cola tenassa. Você vai deixar secar, você tira tudo? Ah, já tá saindo, ó. Deixa de secar um pouquinho. Filho, da cor dessa aqui, ó. E da sua blusa. Eu acho que parece que a gente desenhava alguma coisa de canetinha aqui. Por cima da mão? É, assim, depois que jogava a cola. Na hora que tirava, ficava o desenho. Ah, que legal. Tchau, dá tchau, todo mundo. Tchau. Tchau. Eu tô aparecendo? Nossa, eu tô aparecendo. Filho, eu tô aparecendo aqui? Como que você vai saber? Eu não sei. Eu tô enquadrando. Acho que não. Será que agora eu tô? Põe mais uma vez. Tchau. Tchau. Filho, você tá dando tchau ou eu tô gritando sozinho? Sozinha. Você já deu tchau. Você já deu tchau. Já tá explicado. Um beijo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixe seu like. E compartilhe com todo mundo. E comenta aí o que é que você faz no fim de domingo com a sua família. Um beijo. Tchau. Filho, mostra pra gente o que a gente desenhou. Isso é a terra que tem no fundo do mar. Isso é uma moto. Esse é um poste. Esse é um teto de garrinho. Isso é um fusca. Essa é a pista sua. Ah, é a pista. Que você fez. Essa é a pista minha. É uma placa. Uma placa. Que tá escrito assim. Não posso parar aqui. Não pode parar. Ah, é mesmo aquela que a gente viu, né? Que não pode estacionar. Pra cima do outro X. Esse é um X na cara. O X vem pra cá. Entendi. O X vem pra cá. Agora eu vou passar pra esse daqui. Vamos lá. Aqui é a bola. Isso é uma porta. Isso é sujeira. Isso é o fundo da terra. O sol tá bem em cima da terra. Aboaça aqui. Dá um tchau rodopio. Vamos lá. Um, dois e... Tchau. Tchau. Tô no pião. Tchau. 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 Obrigado.